Muito boa tarde a todos. É um prazer ter-vos aqui neste início ou reinício do nosso ciclo de conferências sobre os 13 tratados que moldaram Portugal. Esta já é a sétima conferência. Como podem ver, naquele cartaz temos um conjunto de tratados que construíram Portugal, que construíram não só geograficamente Portugal, mas também a sua identidade, que vão desde o Tratado de Zamora, em 1143, primeiro passo para a independência de Portugal, até ao Tratado de Lisboa, que de alguma maneira marca a nossa participação na União Europeia e marca a construção da Europa com Portugal lá dentro. Queria agradecer a presença de todos, mas permitam-me, em especial, os senhores embaixadores que estão aqui connosco hoje. É uma honra a poder receber-vos aqui, bem como os representantes de outras embaixadas e de outras instituições que nos acompanham esta tarde. Estou certa de que esta conferência responderá às vossas expectativas. Mas permitam-me um minuto para me apresentar. Eu sou o novo embaixador José Freitas Ferraz, que aqui esteve sentado durante 10 anos e que fez um trabalho absolutamente extraordinário na defesa dos interesses de Portugal e na divulgação da diplomacia portuguesa, trabalhando naquilo que é a missão do Instituto Diplomático, no qual eu tenho e posse no dia 4 de setembro. Um espaço de reflexão, um espaço de diálogo em rede com a criação e retenção de conhecimento, um espaço de preservação da memória histórica das relações externas de Portugal e também com o nosso arquivo, com a nossa biblioteca, mas também um espaço de reflexão do presente e para o futuro. Nós temos um centro de estudos muito interessante, que tem também uma base de estudos prospectivos e somos responsáveis pela formação dos funcionários do Ministério dos Nossos Estrangeiros, diplomatas técnicos e administrativos, os jovens diplomatas, os funcionários que vão para posto, mas também fazemos muita formação para outras entidades externas ao Ministério. Por isso, hoje estamos aqui realmente a cumprir a missão do Ministério do Instituto, e ao olharmos hoje para este Tratado de 1750, assinado por Dom João V, um rei que tanto tem a ver com a história deste palácio, estamos também a cumprir a missão do Instituto Diplomático. Eu aterro aqui nesta função, depois de 40 anos ao serviço da diplomacia portuguesa, passei por muitos postos em Washington, no Brasil, no Unesco, em Paris, em Tallinn, e agradeço também a presença da senhora embaixadora da Estónia aqui conosco, e o senhor embaixador do Brasil e o senhor embaixador do Paraguai. Passei depois ao Serviço Europeu de Ação Externa e estive como embaixadora da União Europeia no Brasil, na Colômbia e no Equador. Fui secretária de Estado dos Assuntos Europeus durante cinco anos, diria durante cinco longos anos, e passei depois à nossa embaixada em Nova Iorque, à nossa missão permanente em Nova Iorque, de onde transitei para este lugar, e tenho o prazer de estar agora convosco aqui, exatamente neste ano em que se celebram os 30 anos do Instituto Diplomático. Esta instituição que teve o seu início em 1970, em 1994, e que teve um escola de diretores durante vários anos. Dando início à nossa sessão mais formal, queria deixar um agradecimento ao Centro de História da Faculdade de Letras, ao professor José da Silva Horta, que está aqui, à minha esquerda, e aos coordenadores deste ciclo de conferências, a professora doutora Ana Leal Faria, muito obrigado, e ao senhor embaixador João Rosalã, sempre entusiasta destes encontros aqui no Ministério das Nova Iorque Estrangeiras. Aproveito também a oportunidade para agradecer o contributo dos oradores desta conferência, o professor doutor Nuno Gonçalo Monteiro, que fará a sua comunicação, e também à professora doutora Júnia Barreira Furtado, que infelizmente não pôde estar connosco hoje por outras obrigações. Esta conferência é sobre o tratado que delimitou as fronteiras do Brasil, basicamente. É uma espécie de Tordesilhas 2.0, muito interessante, com ganhos e perdas para um lado e para o outro. A próxima conferência, no dia 30 de setembro, também versa sobre esta matéria. O seu tema será os tratados com a Inglaterra e a transferência do Estado Português para o Brasil. No próximo dia 30 de setembro estão todos convidados a voltar aqui para esta palestra. E hoje vamos falar sobre esta dimensão de Portugal e da construção do Brasil. E queria agradecer aqui a presença do professor José da Silva Horta, que na sua qualidade diretor do Centro de História da Universidade de Lisboa, tem sido um parceiro deste projeto, desde o seu início. Gostaria de lhe passar a palavra. Sr. Professor, por favor. Muito obrigado. É com enorme prazer. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que aqui estou. Queria explicar que não sou assíduo a estas sessões, sobretudo porque tenho aulas à segunda-feira, em esta hora. Mas essa aula vai começar na semana que vem, então, felizmente, pude estar aqui neste reinício deste ciclo que, de facto, o Instituto Diplomático organiza em conjunto com o Centro de História da Universidade de Lisboa, queria agradecer a sua embaixadora, Ana Paula Zacarias, enquanto diretora do Instituto, esta boa colaboração, que é apenas... Enfim, eu acho que sempre houve uma excelente colaboração, de facto, entre a Faculdade de Letras e o Centro de História e o Instituto Diplomático. E aqui à minha esquerda tem a professora Ana Lial Faria, que não me deixa mentir, e que tem sido a grande entusiasta da história da diplomacia e que é, aliás, uma das grandes figuras... Não quero dizer mais, para não ofender ninguém, é uma das grandes figuras da história da diplomacia portuguesa, da historiografia da diplomacia portuguesa. E é graças a ela que, de facto, o Centro de História tem um grupo de investigação e mantém, e vai continuar a ter, um grupo de investigação em estudos de corte e diplomacia. É, de facto, uma linha de investigação que, obviamente, tem uma grande tradição na faculdade, vem, obviamente, de trás, e há um futuro para esta área. É um futuro que, obviamente, se materializa em doutorandos, se materializa em novas investigações e também se materializa na compreensão de que a diplomacia é absolutamente central para a compreensão dos desafios atuais. No caso do Centro de História, o nosso projeto estratégico, a partir do ano 2025, mas na prática está no nosso espírito e estamos a começar a trabalhar nele, centra-se na problemática das tensões das sociedades que têm relações de tensão. As tensões são tensões internas dentro da sociedade e das sociedades entre si, portanto, a problemática do conflito. Mas quando há o conflito, tem que se compreender o conflito, em todas as suas dimensões também há a resolução do conflito, sendo que eu suspeito que um conflito nunca se resolve, mas aí, sem dúvida, a história diplomática é absolutamente central para este estudo e, portanto, neste sentido, eu diria que este ciclo que nós organizamos com enorme gosto, com o Instituto Romático, faz todo o sentido naquilo que nós fazemos no Centro de História e vamos continuar a fazer, certamente, durante muitos anos. Eu tenho a... Enfim, eu aprendo muito, obviamente, com a professora Miguel Faria, mas aprendo também com os discípulos da professora Miguel Faria. Nomeadamente, na questão da renovação destes estudos, na vertente da nova compreensão daquilo que são os agentes da diplomacia. Quem são os agentes da diplomacia? Os agentes, muitas vezes, são agentes informais. E esta dimensão é uma dimensão absolutamente atual. Uma compreensão ampla daquilo que é, de facto, a diplomacia, aquilo que são os fazedores da diplomacia, fora, mesmo fora, daquilo que é o mundo das embaixadas e dos embaixadores, mas que ele está intensicamente ligado, é uma coisa muito importante e que a mim também me diz bastante nas minhas áreas de trabalho, que são bastante diferentes da história de Portugal, mas estão realmente ligadas à história... Acabam-me estar ligadas à história de Portugal. Dito isto, eu quero apenas dizer que eu tenho a certeza que o Centro de História do Universitário de Lisboa vai intensificar a sua colaboração com o Instituto Diplomático. Há tanta coisa em comum para fazer. Aquilo que conversámos há pouco, enfim, apenas confirma aquilo que eu já pensava, a documentação está aí, a documentação tem que ser estudada. De facto, este ciclo espelha, de alguma maneira, também alguma versatilidade da parte dos próprios investigadores do Centro de História, que têm contribuído também num conjunto importante de palestras para diferentes cronologias, para diferentes temas. E, nesse aspecto, eu penso que há muita coisa que vamos poder fazer em conjunto. E agradeço mais uma vez, e é um prazer estar, de facto, nesta mesa. Não queria, também, deixar de congratular-me com esta conferência, este round-tree, pela mão do professor Nuno Gonçalo Monteiro, que é uma grande figura, é uma figura cimeira da historiografia portuguesa, e também da professora Júnior Portado, que é uma grande figura, uma figura cimeira da historiografia brasileira. Portanto, acho que não tínhamos a melhor maneira de recomeçar este ciclo, e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Sem dúvida, temos aí desafios importantes pela frente. No próximo ano, e já este ano, se levam-se os 50 anos do relacionamento diplomático de Portugal com muitos países que foram... Foi possível dar início a esse relacionamento pós-25 de Abril. Abriram-se novos horizontes à diplomacia bilateral. E há muita área, muitas questões para investigar das relações de Portugal com o Senegal, com o Serquénia, com o Coet, com o Burundi, com tantos países em que se abriram estes novos horizontes, nomeadamente em países africanos, para além de outros europeus, que também iniciámos relações diplomáticas nos idos de 1975. Eu queria corrigir um lapso, já agora, que é um lapso indesculpável. Se nós estamos aqui, é porque há dois organizadores, e estes organizadores são o professor Leal Faria e o embaixador João Rosalá, que persistentemente, de facto, têm organizado este evento, e a quem eu também agradeço, o Centro História agradece, obviamente. Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra, exatamente, à professora Ana Leal Faria, para apresentar o nosso orador de hoje. Muito obrigada, muito obrigada, senhora embaixadora, muito obrigada, senhor diretor do Centro de História, pelas palavras e, sobretudo, pelo acolhimento a este projeto. E queria também agradecer a todos os presentes, que são eles que nos dão ânimo para continuar. É bom, daqui de cima, ver uma sala, não está completamente cheia, mas, dado uma ronteira que vai começando aos bocadinhos, como sabemos, muita gente ainda de férias, é bom ver uma sala cheia ou quase cheia e sentir que este projeto é acolhido, é favorávelmente acolhido. Mas queria também dirigir-me uma palavra, pedir desculpa aos presentes, pelas dificuldades, pelos escolhos na entrada, que se prendem com problemas de segurança num país com problemas de segurança interna e externa, de maneira que peço a vossa indulgência e vamos tentar resolver o assunto com a elaboração, talvez, de mais listas de nomes, para que todos os vossos nomes constem da lista, mesmo que não venham cá ou mesmo que não possam vir. Agradeço, portanto, a todos a vossa presença. É o professor José Horta, também muito agradecida, não só, enfim, pelo apoio, como pelas últimas palavras que preferiu relativamente, não é o agradecimento último, mas as palavras que preferiu relativamente ao professor Nuno Gonçalo Monteiro, o que torna quase redundante esta minha apresentação e que, porque o professor Nuno Gonçalo Monteiro é internacionalmente, nacional e internacionalmente conhecido no âmbito da historiografia, sobretudo na área da história moderna e do estudo das elites, mas, tendo em conta que estão presentes também pessoas de outras áreas do conhecimento, então irei fazer a apresentação do professor Nuno Gonçalo Monteiro, depois remetendo para ele a apresentação da professora Júnior Ferreira Furtado, a quem, ao longe, muito agradeço, ela está no Brasil, é brasileira, e quem muito agradeço ter, por intermédio do professor Nuno Gonçalo Monteiro, termos tido no nosso projeto a colaboração de uma iminente investigadora e internacionalmente conhecida, como é a professora Júnior Ferreira Furtado, pois o professor Nuno irá dizer algumas palavrinhas sobre o seu currículo. Quanto ao professor Nuno Gonçalo Monteiro, é formado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, numa pós-graduação, é doutorado em História Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova, com uma tese intitulada A Casa e o Património dos Grandes Portugueses, 1750-1832, publicada com o título O Crepúsculo dos Grandes, a Casa e o Património da Aristocracia em Portugal. Foi publicada pela Imprensa Nacional e há também uma segunda edição. É um estudo exaustivo, introduzindo uma total renovação nos conhecimentos acerca das elites portuguesas dos sinais do Antigo Regime, que o tornou internacionalmente conhecido. Também a sua biografia sobre Dom José I, publicada pelo Círculo de Leitores, contém pontos de vista distoantes das opiniões estabelecidas sob as características do pombalismo, sendo consulta obrigatória para todos os estudiosos desta época e desta figura. É investigador e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, professor convidado no ISCTE, professor catedrático convidado na Faculdade de Letras, coordenador da coleção Temas de História de Portugal, dos Livros do Horizonte, foi também professor catedrático convidado na Universidade Autónoma, membro das equipas fundadoras das revistas Ler História, Punebo, Fazer e Desfazer a História, da qual foi diretor. Presentemente integra conselhos editoriais em diversas revistas nacionais e internacionais. Foi professor visitante de universidades espanholas, francesas e brasileiras, coordenou vários projetos de investigação internacionais, organizou e participou em diversos colóquios de revistas científicas em Portugal, em Espanha, em França, em Inglaterra, Itália, Bélgica, Holanda, Suícia, Áustria, Hungria, República Checa, Brasil, Estados Unidos e Beste. E numa fase mais recente, tem-se dedicado aos estudos das elites do governo do Império Colonial Português, do poder, da mobilidade social, das oligarquias, da diplomacia na Península Ibérica. Publicou cerca de uma centena de títulos e dos quais eu já destaquei o Corpo dos Grandes, as elites ibero-americanas, Dom José, também uma obra muito interessante sobre Dom João Carlos de Vargança segundo o Pelafões, Poder e Mobilidade Social, Nobreza e Histocracia no Antigo Regime, Elites e Poder, enfim, à volta, portanto, destes temas. E não me vou alongar mais, agradeço imenso a sua colaboração, tem sido um ótimo colaborador, tenho trabalhado muito bem com o Nuno Gonçalo Monteiro, agradeço imenso a sua presença e o apoio que nos tem dado e vou-lhe passar a palavra para você. Muito boa tarde, quero começar por agradecer naturalmente as palavras da professora Ana Leal de Faria, quero agradecer o convite do Instituto Diplomático na pessoa e da sua diretora, também do Centro de História e agradecer e enaltecer a intervenção que o embaixador Rosa Lã e a professora Ana Leal de Faria têm tido na organização, na dinamização desta dimensão histórica que, no fim do qual esta conferência faz parte e que me parece importante e me parece de alguma forma preencher uma lacuna existente na relação entre a investigação que se faz e a divulgação que a mesma pode obter. Enfim, cá-me também apresentar a minha colega e amiga professora Júnia Ferreira Furtado, vou ser muito breve, a presença dela não pode ser colmatada pela apresentação que eu possa fazer. A professora Júnia Furtado é uma grande especialista é uma grande especialista não só de História do Brasil mas também de História da Diplomacia Portuguesa e da Cartografia. A sua tese de doutoramento incidiu sobre os negociantes da região de Minas Gerais. Publicou muitos livros depois disso incluindo uma biografia da Chica da Silva que foi traduzida pela Cambridge University Press tem uma tradução na Cambridge University Press também se dedicou à cartografia e à diplomacia trabalhando em torno da figura de Dom Luís da Cunha Dom Ville enfim o cartógrafo francês que com ele colaborou e tendo publicado muitos títulos entre os quais os oracos da diplomacia iluminista e o mapa que inventou o Brasil. É portanto para mim uma grande honra poder estar aqui hoje em parceria com a professora Júnia furtado a realizar esta intervenção. Ora bem agora se não se importou aqui com um pequeno problema que é voltar à minha técnica. Muito bem queria começar por salientar que este é um tema sobre o qual existem imagens muito fortes porventura mais no Brasil do que em Portugal. E portanto vou começar de uma forma um pouco informal um pouco menos comum que é vou começar por uma imagem que eu de forma absolutamente ocasional encontrei na internet onde aparece enfim um mapa mais antigo de meados do século XX sobre o tratado de Madrid e depois tinha a legenda o mapa das cortes e a malandragem portuguesa. Bom desculpem começar desta maneira informal mas destina-se de facto não vou aqui discutir a autoria nem sei quem é que fez isto mas mostra como este tema é um tema que tem algum impacto pelo menos no Brasil é uma coisa que faz parte dos programas escolares e que tem uma centralidade indiscutível no espaço público. Esta imagem é uma imagem que se associa a algumas das características que habitualmente se atribuem a este tratado sobretudo à ideia de que o mapa que se utilizou para a negociação do tratado e que foi de facto o chamado mapa das cortes de facto designação oficial é mapa dos confins do Brasil etc mas é conhecido pela designação de mapa das cortes foi utilizado e lançado na negociação pela diplomacia portuguesa e que enfim muito claramente distorce do ponto de vista da sua representação visual o Brasil deslocando-o para Oriente é um facto e foi este o mapa em várias versões em escalas diferentes que foi usado nas negociações e que naturalmente foi enviado para para Madrid onde estava esta negociação estava a decorrer pelo secretário de Estado Martinho perdão Marco António de Azevedo Coutinho enfim tendo uma participação muito ativa de Alexandre Guzmão já vou falar sobre eles que de facto foi a figura que esteve um pouco indiretamente porque não era ele que assinava os despachos mas de facto esteve em grande medida por trás da negociação portuguesa deste tratado e portanto enfim parece aqui que estamos perante uma realidade inquestionável houve uma intenção de enviar um mapa que parecia desenhado para enganar mais do que para informar citando alguém citando a frase de um autor conhecido de facto o tratado incide sobre os domínios de toda a América e da Ásia das duas coroas não apenas sobre o Brasil sobre a América portuguesa mas há uma primeira realidade nova neste tratado que é assinado no início em janeiro de 1750 é que de facto é um primeiro tratado que é assinado fundamentalmente sobre referente a espaços que são considerados domínios não europeus hoje em dia nós a linguagem colónias difundiu-se tornou-se uma linguagem mais ou menos uniforme para falar sobre esses espaços mas a verdade é que essa linguagem é uma linguagem que nesta altura é usada sobretudo por enfim por autores mercantilistas não é linguagem oficial isto chamavam-se conquistas ou domínios das duas coroas nesta altura começa-se a falar em domínios colónias era precisamente vamos falar era um termo usado muito frequentemente mas num sentido completamente diferente reportando-se a alguém que ia no seu sentido clássico para alguém que ia de um território para outro para o colonizar ou seja para o povoar e não propriamente ao estatuto do domínio que uma determinada potência existia sobre um território remoto essa linguagem não é a que prevalece nesta altura mas a verdade é que este tratado entre as coroas de Espanha e de Portugal tem a particularidade de ser um primeiro tratado em que os espaços e os territórios sobre os quais incide são tudo espaços diríamos na linguagem atual coloniais ou seja reporta-se refere-se às Filipinas reconhecendo Portugal afino a cedência que teria sido feita de uma forma de venda em 1529 e as fronteiras entre a América portuguesa e a América espanhola esta é uma novidade portanto é um tratado que incide sobre espaços não europeus num contexto em que essa realidade não é exclusiva já das cruas ibéricas porque pouco tempo antes pouco tempo depois da assinatura do tratado de Madrid terá lugar a chamada guerra dos sete anos entre 1756 e 1763 que é uma guerra em que a França e a Inglaterra são protagonistas fundamentais e cujo não é apenas aí que essa guerra existe ela existiu até em território português como sabemos mas é uma guerra em que as disputas na América as disputas diríamos na linguagem atual coloniais são largamente prevalecentes portanto este tratado inscreve-se num contexto em que os espaços enfim coloniais na linguagem atual como disse não é a linguagem da época adquirem uma centralidade sem precedentes podia haver cláusulas e há sobre estes espaços em tratados anteriores mas agora o fulcro da negociação é exatamente sobre esses espaços não europeus claro que o que é que hoje podemos dizer sobre estas perspectivas e sobre esta ideia de que enfim isto foi uma espécie de um embuste uma malandragem da crua portuguesa enfim eu penso que se pode dizer muitas coisas é isso que eu irei tentar fazer mas penso que faz sentido levar este é um mapa portanto que realmente foi utilizado é um facto que esse mapa desloca o Brasil para o Oriente isso aí não há dúvidas na mesma altura existiam outros outros mapas este mapa foi apresentado para as negociações em 1748 perdão em 1749 havia um mapa precisamente em que o D. Luís da Cunha teve enfim decano os embaixadores portugueses teve um grande papel o mapa de João Batista de Donville Carte de l'Amérique Meridional que enfim tem uma representação bastante mais próxima das representações enfim efetivas ou das representações que atuais sobre as Américas Ibéricas portanto essa dimensão nós não a podemos ignorar os mapas tiveram um papel fundamental e um papel que sem dúvida nenhuma distorceu a situação mas temos que ter presente que como primeira variável o grande debate não era sobre o conjunto das fronteiras não era sequer sobre os limites do Doutor Vizinho mas sim sobre um enclave uma coisa que a gestionalidade dos portugueses pouco ouviu falar que era um enfim uma uma praça situada hoje em dia no Uruguai devo dizer que estive lá pela última vez há cerca de um ano pouco resta de resto da mesma que se chamava Colónia do Sacramento o que é que era a Colónia do Sacramento bom a Colónia do Sacramento é uma um enclave consegue-se ver aqui em baixo isto é o sul da América das Américas Ibéricas e se repararem aqui em baixo para lá do Monte Videl aparece ali um pequeno uma pequena enfim um pequeno território de facto era um território supostamente era um enclave com uma fortaleza cujo diâmetro seria de um tiro de canhão portanto era um enclave muito muito pequeno era supostamente uma praça militar que tinha como em primeiro lugar teria um objetivo militar mas de facto servia como entreposto comercial ou seja era utilizada embora muito reduzida era utilizada intensamente como entreposto comercial entre a América espanhola e a América portuguesa o tratado ele foi estabelecido em 1680 no fim portanto da guerra da restauração e do tratado de Madrid e muito claramente é a minha interpretação e não só destinou-se a ser uma porta aberta para esse comércio mas um comércio ilegal um comércio de facto ilícito ou seja era uma um entreposto de contrabando protegido pela coroa portuguesa por uma razão importante e nem sempre referida a menorquia portuguesa vai brevemente ter ouro vai ser a conta do ouro do Brasil vai ser a maior produtor e o maior exportador enfim incluindo aqui na menorquia portuguesa os seus domínios no Brasil o maior produtor e o maior exportador de ouro do planeta durante bastantes décadas mas a menorquia portuguesa e no espaço territorial da menorquia portuguesa não se produz prata na minha opinião é fundamental ter em conta a necessidade de prata a moeda se muito pouca prata em Portugal no século XVIII muito pouca prata a moeda se muito mais ouro que prata mas há uma grande procura de prata por uma razão que no fundo se pensarmos um pouco faz todo sentido que é a prata é usada de uma forma muito significativa não só pela igreja não só portanto na liturgia mas também nas casas dos praticantes e a menorquia portuguesa não tem acesso direto à prata não produz prata e portanto de alguma maneira este entreposto na enfim no rio da prata serve em grande medida para promover um comércio que permita a entrada de prata no espaço da monarquia portuguesa e a sua utilização não é só para eventualmente outros comércios em outras áreas é também porque há uma grande procura de prata no interior da monarquia portuguesa pelos particulares pela igreja pela croa portanto a prata é qualquer coisa que quem conhece inventários sabe que está quase sempre presente e muitas vezes os estudadores da arte não se perguntam onde é que se ia buscar a prata que é tão frequente e de facto percebemos que há uma relação entre a colónia de sacramento e essa entrada de prata no espaço comercial da monarquia portuguesa evidentemente que há uma esta situação não agradava à crua espanhola há muitas tentativas desde a sua fundação em 1680 para acabar com a colónia do sacramento está sempre a haver conflitos militares nesta zona em quase todas as situações desligar a recessão de Espanha depois em 1735 volta a haver enfim e há muitas pequenas peripécias pelo meio a crua espanhola não quer que se mantenha este entreposto é a crua portuguesa que o promove literalmente para proteger o comércio ilícito não há mesmo outra maneira de o classificar mas o que se pretende no contratado de Madrid é de facto trocar e é isso que é isso que acaba por emergir das negociações Portugal iria devolver a colónia do sacramento e iria receber em troca as terras que estariam ocupadas por populações ameríndias e que estariam sob a jurisdição da companhia de Jesus em larga medida era suposto essas terras serem recebidas sem habitantes portanto este é um aspecto evidentemente que tinha a sua complicação e inclusive previa-se que existisse uma deslocação de populações dos Açores é isso que previam as autoridades portuguesas para ocupar os territórios das missões este é portanto uma das variáveis que temos considerado estranhamente não se está a discutir reparem bem que se formos ao mapa anterior podemos ir ao mapa mais caricatural ou não mas a verdade é que há muitos outros territórios que estão para além este mapa é um mapa caricatural mas há muitos outros territórios que estão para além de todas as ilhas o ponto principal no entanto não está nestes territórios mas sim no sul do Brasil e de alguma maneira há um efeito de ilusão que isso promove que é enfim supor que não houve alargamentos porque este tratado de Madrid revê explicitamente o tratado de Trades Inicípio no próprio texto do tratado é portanto uma revisão formal do tratado de traduzir e como tal consta na própria texto do tratado é claro que para entendermos isto eu penso que é necessário termos em conta uma outra dimensão e essa outra dimensão é o que é que é a América portuguesa em meados do século XVIII estes números são números foram construídos por mim com outros colegas são números discutidos mas de qualquer maneira dão uma indicação aproximada sobre a população da América portuguesa em meados ao longo do século XVIII ao longo do século XVII e do século XVIII e enfim podemos ignorar um pouco as outras colunas e a termos apenas a coluna da população isto são números referentes à população em zonas administradas pela coroa portuguesa ou seja nós estamos a falar daquilo que se chamava na época os índios bravios que existiam nos sertões e cujo número é extremamente incerto isto são as populações em zonas onde existe administração territorial da coroa portuguesa bom e o que é que nós verificamos estes números são números são estimativas feitas por diferentes autores portanto são aproximações não são números rigorosos não temos aqui não havia Instituto Nacional de Estatística na época portanto os números que apresentamos são números que têm grandes fragilidades mas dão-nos uma dimensão fundamental o Brasil no início do século XVIII teria as zonas sob a administração portuguesa 200 a 300 mil pessoas 200 a 300 mil pessoas cerca de 1750 a população multiplicou-se por 5 6 ou 7 ou seja andaria entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil ou seja a população da América portuguesa tem na primeira metade do século XVIII um crescimento absolutamente extraordinário é seguramente um dos territórios e que não tem aliás nesta altura comparação com nenhum outro território americano na América espanhola que é fortíssimo a América inglesa ainda vai crescer é uma dimensão impressionante multiplicar a população multiplica-se por 6 ou 7 entre 1700 e 1750 evidentemente este crescimento não é um crescimento natural é um crescimento que se faz à custa e à conta da entrada de milhares de pessoas em números absolutos a maior parte das entradas são africanos que entram sob a forma de escravos que entram através do escravos mas é importante ter em conta que também existe uma significativa imigração portuguesa para o Brasil nesta altura é uma imigração cujo numerizado nós não temos mas que é de qualquer maneira muito significativa e que tem a particularidade de ser sobretudo originária do Entredouro e Mim como foi estudado aliás por pessoas aqui presentes dois terços provavelmente têm essa origem é uma imigração de remediados é uma imigração que vai sobretudo para o comércio e que enquadra precisamente uma população escrava que vai chegando em número e que evidentemente é mais numerosa que vai chegando pela mesma época na aquilo que enfim na altura se chamavam os estados do Brasil e do Maranhão mais tarde do Grão Pará e Maranhão sem esta dimensão não entendemos nada porque o território do Brasil cresceu a ocupação efetiva para o interior do território do Brasil cresceu modificou-se completamente com este gigantesco crescimento da população evidentemente que o ouro Minas depois progressão para Goiás depois Mato Grosso enfim a procura do ouro e depois também dos diamantes são grandes propulsores deste processo mas sem ele não se percebe nada do que se está a passar nem sequer se entende porque é que nós não temos evidentemente não isto é um mapa a qualidade de reprodução é fraca mas que sugere nas vespas do Tratado de Madrid até onde tinham chegado as zonas mais ou menos onde havia penetração efetiva portuguesa como se percebe não é não é toda a zona são são zonas relativamente confinadas associadas geralmente a rios mas que ao menos dá-vos a dimensão de como isto não tem nada a ver com a presença costeira que era aquela que existia até à descoberta do ouro em Minas na última década do século XVII isto altera completamente a realidade da América portuguesa e o Tratado de Madrid nem sequer se entende sem esta sem esta dimensão de facto já existia uma presença portuguesa numa grande parte destes 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 territórios sendo que a discussão não foi sobre isso a discussão não foi nem sobre o Pará nem sobre o Mato Grosso nem sobre Goiás mas foi sobre o enclave no segundo debate não se situou nestes terrenos ora bem aqui chegamos propriamente à dimensão política eu penso que faz todo sentido que eu insista na relação entre a grande política e outras dimensões e é isso que eu tenho feito até agora agora temos há uma parte que é uma parte propriamente diplomática há uma parte que é uma parte propriamente e estritamente política e aqui eu penso que há um aspecto muito importante que é Filipe V o primeiro rei Bourbon de Espanha morre em 1746 ele já tinha resignado uma vez num filho que foi rei e depois faleceu portanto regressou voltou a ser rei uma segunda vez e quem sobe quem passa enfim quem é aclamado é o seu filho Fernando que que será entronizado como Fernando VII casado com Dona Bárbara de Bragança de Portugal é um casamento muito célebre que tem lugar em 1729 a famosa troca das princesas no Caia representado em que Mariana Vitória de Bourbon irá casar com Dom José e Maria Bárbara de Bragança com o futuro Fernando VI de Espanha ora bem o que eu queria aqui sinalizar é que este a entronização de Fernando VI significa uma alteração uma reorientação da política externa espanhola no sentido da promoção uma viragem para uma pacificação das relações externas uma relativa afastamento em relação à França e uma maior aproximação à Inglaterra e uma claríssima aproximação a Portugal A Rainha Maria Bárbara será mais tarde muito satirizada ela vai morrer em 1758 enfim não é uma figura muito é uma figura que é muito castigada pela maldicência e por uns folhetos mais ou menos insultuosos da época dizia-se e sugeria-se que queria favorecer Portugal mais ou menos dito o seu reinado é um reinado que tem várias marcas peculiares uma delas é o papel muito importante que a cultura musical tem e faz parte portanto de uma reorientação estou aqui a mostrar a figura do Farineli de alguma maneira de uma certa altura foi um castrato e foi quase que o promotor da política cultural da coroa espanhola também devíamos falar do Domenico Oscar Lato que acompanhou a Rainha para na sua deslocação para a Espanha mas o que me parece mais importante sublinhar é esta reorientação da política externa na qual tem um papel muito importante uma figura que não é muito conhecida chamada D. José de Carvalhal e Lancaster ou Lancaster que é elevado nesta altura a ministro de Estado convém que se diga que a noção do governo num sentido contemporâneo não existe nesta altura existem secretarias de Estado existem secretários tanto em Portugal como em Espanha já existem secretarias relativamente formalizadas mas não há a figura do primeiro-ministro não existe formalizada como tal e os reis despacham muitas vezes com quem querem tanto um lado quanto do outro quando eu disse que o Farinelli numa certa altura foi quase ministro da cultura da época estou apenas a dizer que há muitas decisões sobre eventos musicais na coroa de Espanha que são decididos precisamente com o dito Farinelli portanto estou apenas a citar isto como um exemplo Dom José de Carvalhal Lancaster tem a particularidade de ser filho e descendente de grandes de Espanha e de grandes de Portugal ele é bisneto do terceiro do que de Aveiro o Lencastro dele é mesmo da casa de Aveiro e ele tem noções de política externa muito claras que teoriza antes de ir para o governo em 1746 e eu vou-me referir a elas em particular porque eu traduzi-as para um português não vou pô-las em castelhano vou traduzi-las para português de uma forma relativamente livre e acho que vale a pena dar alguma atenção a estas memórias que ele escreveu antes de estar no governo porque de alguma maneira testemunham uma reorientação da política externa espanhola e ao mesmo tempo ajudam a explicar o tratado de madrid e portanto peço-vos desculpa pelo tempo que vos vou roubar lendo um excerto deste testamento político que ele escreveu repito antes de estar no governo e cinco anos antes dele negociar o tratado de madrid então ele diz além de fazer a apologia da existência de um primeiro-ministro que é uma coisa que não existia na época que ele achava que era muito importante ele diz o seguinte a política com Portugal reduz-a a um breve dilema que é ou conquistá-lo ou confiar-me no reino de Portugal para o primeiro meio conquistá-lo não há que falar de utilidade porque é bem sabido que dez Flandes e vinte Itálias nada são para nós em comparação com Portugal mesmo sem as suas ricas índias índias é espaços coloniais conquistas não é não é ainda aqui aliás seria sobre tudo América não falo do direito as conquistas sem direito não são aprovadas enfim tem mais consequências porque vejo que os laços recíprocos que unem as duas nações não nos permitem agora pensar nisso por isso deixo a conquista lá conceder-lhe confiança isto é é tão acertado como o quanto difícil convém confiar nele reino de Portugal para o beneficiar dando-lhe mil provas de sinceridade fazendo tratados recíprocos de aliança e comércio nos quais ganhamos muito porque eles não têm nada para nos dar senão dinheiro ou seja o ouro do Brasil literalmente não é outra coisa removendo com uma decisão clara as diferenças nos limites da América isto é dito em 1745 removendo com uma decisão clara as diferenças nos limites da América e vivendo depois com eles em perfeita harmonia e sobretudo fazendo sempre casamentos recíprocos que assegurem a amizade e proporcionem a seu tempo a união dos dois anos pronto isto é esta ideia não pode ser mais clara será tomada mais tarde por outros decisores políticos espanhóis como Flórida Banca e outros que vão retomar mas este é um lado que nós não podemos ignorar na efetivação do tratado de de Madrid que é a intenção clara de Dom José de Carvalhal de promover esta 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 aproximação e de deixar de ter o Brasil como problema deixar de ter as fronteiras na América como uma questão enfim da parte portuguesa o tratado é negociado por Dom Tomás por 12º Visconde da Nova de Cervera pelo casamento não temos retratos enfim e creio que a família também não gostei deste Visconde da Nova de Cervera muitas vezes como ele também se chamava Tomás é confundido com o filho enfim é um portanto não temos retratos dele ele quem faz o grande negociador com Dom José de Carvalhal do tratado de Madrid mas quem da parte portuguesa lhe envia as diretrizes é o secretário de Estado dos negócios estrangeiros Marco António de Azevedo Coutinho suponho que este retrato estará aqui no Palácio das Necidades talvez é a melhor qualidade do que a imagem que eu tenho aqui e uma figura que quem não se conhece em retratos da época que é Alexandre Guzmão Alexandre Guzmão é uma figura muito interessante não é natural de Santos tem uma grande influência é irmão do famoso enfim criador da Passarol é uma figura muito 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 importante neste contexto ele nunca chega a ser secretário de Estado embora tivesse aspirações a poder vir a ser isto é uma imagem completamente posterior e portanto é uma ficção não tem qualquer espécie de aproximação à realidade mas o que parece importante ele é uma figura muito ativa e tudo permite supor que embora não fosse formalmente ele o secretário de Estado foi ele quem dirigiu de facto a política para o Brasil Dom João Quinto está doente nesta altura a pessoa em quem Dom João Quinto faz confiança é Fregas Par da encarnação enfim um eclesiástico filho de um grande de Portugal do Marquês de Gouveia portanto uma casa de primeira nobreza ele quem decide praticamente sem ter nenhum estatuto formal de primeiro-ministro e Alexandre Cosmão é quem de alguma forma produz os pareceres e as opiniões que depois o secretário de Estado remete para o Visconde da Nova de Cerveira que da parte portuguesa é quem faz as negociações em Madrid aqui volto a lembrar o que referi há pouco a formalização o surgimento do governo no sentido de ministérios com atribuições estritas bem definidas etc estamos muito longe disto nesta altura e portanto Alexandre Guzmão que foi de uma certa altura secretário pessoal de Dom João Quinto funciona como uma espécie de ministro informal não é ele quem assina as ordens que vão para Madrid mas sabe-se perfeitamente foi ele quem as elaborou ora bem estas negociações vão-se fazendo nós temos ecos do que se passa não só pela correspondência diplomática mas também por correspondências particulares que vão dando conta do andar das negociações e desde muito cedo que se torna claro que há grandes o tratado vai ser negociado é finalmente assinado em janeiro de 1750 sabemos que suscita desde o início algumas simpatias mas também grandes oposições tanto de um lado ou seja tanto em Portugal como em Espanha e no caso espanhol o ministro Carvalhal que é ministro de Estado há um outro ministro com atribuições em várias secretarias o marquês da Ensenhada e os dois disputam quem é que tem o favor do rei portanto este marquês da Ensenhada faz uma grande oposição ao tratado e a companhia de Jesus é desde o início ferozíssima opositora ao tratado em primeiro lugar em Espanha porque evidentemente teria que abandonar as suas missões e portanto essa oposição é uma oposição feroz e Fernando VI oscila sempre entre embora tenha acabado por assinar o tratado que foi sancionado em janeiro de 1750 a verdade é que começam-se logo um cor de vozes desde logo em Espanha corporizados no rival de Carvalhal contra o tratado com o apoio da companhia de Jesus que é uma uma força influente na opinião e no caso português algo de semelhante se passa Dom João V vai morrer em 1750 juntamente com Dom João V morre no mesmo ano morre uma grande quantidade de decisores políticos é um ano em que desaparecem muitos dos decisores políticos surpreendentemente Dom José vai chamar para a Secretaria vai chamar para o governo neste caso Sebastião de Carvalho que era uma das hipóteses faladas mas não era sequer das mais faladas é uma surpresa relativa Alexandre Guzmão de quem se falava como possível ao Secretário de Estado não vai para o governo perde completamente nessa disputa e aqui há um lado de disputa política e disputa também pessoal pequena política se quiserem que é a rivalidade entre Alexandre tal como existe entre Carvalhal e Ensenhada também há uma rivalidade muito forte entre Alexandre Guzmão e Sebastião de Carvalho Sebastião de Carvalho opõe-se ao tratado não se oponha que se ganhem muitos espaços mas não quer a entrega da glória do sacramento não quer portanto devolver ou entregar aos espanhóis a glória do sacramento portanto também a companhia de Jesus em Portugal se opõe ferozmente à execução do tratado e portanto digamos que o tratado de Madrid suscetou oposições quer de um lado quer do outro que são oposições entre políticos mas também são oposições digamos de política essa oposição vai conduzir de resto há uma difícil aplicação do tratado e este é um aspecto que eu acho que vale a pena sublinhar que é mesmo não gostando o tratado até ser revogado tem que ser aplicado para isso tem que existir juízes demarcantes tanto a norte ou seja naquilo que será o fenômeno nas cercanias do Amazonas como a SU e atenção Sebastião de Carvalho foi nomeado com grande apoio e com grande aclamação dos jesuítas portugueses é isso que se diz todas as fontes da época por estranho que isso possa acontecer porque acompanha o seu opinião o tratado e ele rapidamente se vai opor também ao tratado embora tenha de o aplicar e portanto por estranho que isso possa aparecer só que entretanto e exatamente porque o tenho de aplicar verificam-se tanto a norte no Maranhão onde o irmão de Sebastião de Carvalho futuro marquês de Carvalho é o governador do estado do Maranhão e Pará nesta altura o estado de Grão-Pará e Maranhão como a SU portanto exatamente próximo da coluna de Sacramento onde a figura do governador principal nesta altura de muitas capitanias é Gomes Freire de Andrade tanto um como o outro tem grandes resistências no sul estará de lugar à guerra guaranítica portanto a uma resistência das populações ameríndias da América espanhola à entrega dos respectivos territórios tanto de um lado como no outro suscitará informações violentas contra as homens religiosas dos dois governadores que farão com que Sebastião de Carvalho de quem não se conhece em quaisquer manifestações anti-jesuíticas se antes de estar na necessaria de Estado acaba por se tornar um grande opositor da Companhia de José onde isso foi só por isso mas há claramente uma evolução de posições que é muito marcada por estas informações que vêm tanto do sul como do seu irmão do norte por outro lado evidentemente isto tal como em Espanha dá uma disputa entre Carvalhal e Ensenhada a pequena política é assim também em Portugal dá uma disputa imensa entre o futuro Pombal e o Alexandre Guzmão que trocam opiniões contraditórias nesta altura evidentemente relacionadas com a aplicação do Tratado de Madrid portanto há conflitos tanto no norte como no sul há disputas em qualquer um dos em qualquer uma das monarquias relacionadas com a aplicação do Tratado de Madrid e entretanto a Guerra dos Sete Anos portanto existindo este impasse na aplicação do Tratado entretanto a Guerra dos Sete Anos rebenta na Europa e na América e portanto isso vai acabar por alterar muitas circunstâncias o Tratado começará por ser revogado em 1760 em 1760 1861 no chamado Tratado do Prado em que o Tratado é pura e simplesmente suspenso Portugal e Espanha terão de resto como sabem uma guerra no ano seguinte portanto aqui no território europeu para além das contínuas disputas que existem na América em torno do sul da América que se vão prolongar durante todo o período do reinado de Dom José e da influência do Marquês de Pombal mas exatamente quando Dom José morre e Pombal cai cai quer dizer cai do governo não foi da cadeira foi do governo enfim estou a falar nesse sentido metafórico sai do governo o verdade é que será e os espanhóis definitivamente ocupam a clínica de sacramento há uma grande disputa em torno do sul do Brasil que envolve Santa Catarina que envolve tropas para um lado e para o outro há uma praticamente uma esquadra que é enviada da Europa para resolver o assunto exatamente na mesma altura em que o José morre e o Pombal é afastado do governo o tratado de Madrid de 1777 e depois o do Prado de 78 vão de alguma maneira vão pacificar as relações entre as duas potências as duas potências peninsulares e a verdade é que aparentemente Portugal tem que devolver a colónia do sacramento definitivamente o assunto fica resolvido mas no essencial fica com o resto do território todo que tinha sido negociado antes a monarquia portuguesa fica com esses territórios com o estatuto de domínio e portanto embora revogado e depois novamente assinado em grande medida da mesma forma que estava antes este este tratado acabou por ter uma influência decisiva de facto na delimitação das das fronteiras do do Brasil isto é o Brasil precisamente quando no enfim no mapa do Brasil cerca de 1700 enfim no final do período do Pombalino e como se percebe toda esta zona a partir daqui não é um caso é uma zona que foi sancionada pelo Estado de Madrid e que de facto indiscutivelmente faz com que o território fique por acordo entre as potências ibéricas fique significativamente ampliado e portanto é impossível deixar de reconhecer a relevância neste contexto que eu tentei apresentar nas suas múltiplas dimensões este tratado que acabou no fundo por vigorar tirando o planeta de sacramento como disse um interposto de de contrabando muito disputado mas que acabou finalmente por se impor e era basicamente isto muito obrigado pela vossa paciência muitíssimo obrigada senhor professor Nuno Gonçalo Monteiro muito interessante estas grandes histórias da política e as pequenas histórias da política como tudo isto se cruza com Portugal e com o Brasil imagino que aqueles fortes que foram construídos ao longo do Rio Amazonas para também demonstrar a presença portuguesa e que são absolutamente extraordinários fortes no meio da floresta tenham sido construídos mais ou menos nesta época não é? Esta seria uma pergunta para lhe fazer mas gostaria sobretudo de saber se há do parte do público algumas outras perguntas não temos muito tempo mas eu acho que deve seguramente estar aquele senhor ali por favor peço que digam o vosso nome porque eu infelizmente não conheço todos e coloquem as perguntas por favor muito obrigado de vê-lo escreveu e digo em português e traduzo que provocou a indignação da Espanha e das províncias do Rio da Prata e foi considerada a vergonha da diplomacia espanhola o Tratado de Madrid realmente foi a vergonha da diplomacia espanhola e isto diz respeito relativamente inclusive ao conhecimento cartográfico e geográfico sobre o interior do Brasil o grande interior do Brasil que os espanhóis tinham de uma forma muito espaços das suas missões jesuíticas espanholas e não tinham um conhecimento profundo da cartografia eu estudei profundamente o mapa das cortes aliás é extraordinário que o mapa com os selos e os lacros a versão que ficou do lado de Madrid se encontra neste momento na fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro tal mesmo que é a cópia espanhola está na fundação do Rio de Janeiro não conseguia encontrar a cópia portuguesa de lacros mas depois desse foi múltiplas vezes impressa e publicada aqui o senhor professor mostrou um mapa francês bastante mais preciso eu queria esclarecer se esse mapa é anterior ao próprio tratado ou se é de conhecimento dos espanhóis só mais tarde bastante mais tarde porque a informação que eu obtive na época foi que os dois mapas e há dois mapas há um mapa em língua castelhana e um mapa em língua portuguesa são exatamente iguais não diferem absolutamente nada a não ser na toponímia as coisas umas estão em castelhano e outras estão em portuguesa esse mapa que eu costumo dizer que é o Brasil em regime nutricionista que dá uma eu inclusive cheguei ao ponto por exemplo a cidade do Cuiabá está a 800 quilómetros no mapa está a 800 quilómetros a nordeste da sua real posição no outro mapa no mapa das cortes e houve uma tentativa muito grande dos espanhóis de obterem informação cartográfica e não conseguiram o tratado de Madrid é feito sobre dois mapas os dois produzidos em Lisboa são os dois iguais e são os dois produzidos em Lisboa exatamente com as informações de Alexandre Guzmão eu não tenho conhecimento de qualquer mapa que os espanhóis tivessem antes de Madrid e o tratado de Santiago de Fonso já em 1777 eles já têm um esforço enorme para obter um mapa e o mapa que é utilizado para o tratado de Santiago de Fonso há vários vários locais que estão colocados como missões espanholas abandonadas e algumas das linhas dos rios estão lá escrito no mapa espanhol segundo os portugueses a informação cartográfica era extraordinariamente própria eu também gostaria de saber se esse mapa que o professor que apresentou o seguinte era do conhecimento antes de 1777 ou antes de 1750 e também referir aqui e fazer-lhe uma questão porque eu estudei profundamente a questão do do Mato Grosso Cuiabá e Mato Grosso Cuiabá e Mato Grosso torna-se uma capitania separada de São Paulo em 1748 o primeiro governador que vai em 1748 é de um Rolindo de um Ouro a Barreto e que leva uma carta de missão secreta na altura absolutamente extraordinária distinta assinada por Dona Maria Ana da Áustria esposa de Dom João V que nessa altura já estava bastante bastante doente e essa carta é reproduzida para os vários governadores de Cuiabá e Mato Grosso que se vão seguir até quase 1790 e a carta de missão é sempre a mesma e a carta de missão diz expressamente continuem ocupem não os deixem entrar por causa da vizinhança e a verdade é que na realidade os governadores do Mato Grosso sempre fizeram isso e que chegaram inclusive ao quarto governador à ideia e à construção quer do forte de Coimbra quer do forte do príncipe da Leira um cá embaixo do Pantanal e outro lá bastante em cima já no Guaporé caminho do Mamoré e essa digamos assim essa ocupação do território já era feita com conhecimento de minas de ouro de minas de diamante mas também da grande capacidade da terra de produção de gado e de produção agrícola e também a possibilidade que é uma coisa que eu raramente vejo e queria saber se o professor investigou e se tem informação sobre isso da questão do varadouro entre a bacia hidrográfica do Amazonas e a bacia hidrográfica do Prata porque na realidade é nesta região que há uma distância de apenas 6 km que chegou a ser ponderada a construção de um canal e que permitia a navegação entre a Belém do Pará e lá em baixo a Colónia do Sanclamento muito obrigado muito obrigado pelas questões colocadas não sei se é mais eu gostaria de começar por dizer que a grande especialista em cartografia é a minha colega e amiga Júnia Furtado e não eu de qualquer maneira posso esclarecer que este mapa que efetivamente os conhecimentos cartográficos portugueses são da América são incomparavelmente maiores e circulam porque a Júnia Furtado precisamente tem vários livros sobre a relação entre João Batista de D'Auville e o Dom Luís da Cunha que lhe passou muita informação com quem enfim detém-se sobre sobre os conhecimentos as informações que são passadas de parte a parte portanto parece mais ou menos indiscutível que nos círculos diplomáticos portugueses havia muito mais informação sobre sobre o assunto porque esses círculos funcionam mas também porque como eu disse logo no início há uma penetração territorial e efetiva ou seja não se pode ignorar que a população do Brasil cresceu de uma forma gigantesca porque esses territórios pelo menos faixas próximas dos rios vão sendo de facto ocupadas com a fundação de fortalezas e com é claro que e com uma orientação que evidente que é estimulada pela coroa mas que também vai muito por conta dos próprios ou seja há muita gente que vai para estes sítios acreditando que vai fazer que vai fazer fortuna portanto isso também é um aspecto que é aqui importante salientar a grande imigração para o Brasil é espontânea não é o rei que os manda as pessoas para lá a tal multiplicação por certo nem o tráfico de escravos é feito pela coroa é feito a pessoas próprias é feito autonomamente nem os migrantes que vão para lá vão enviados pela coroa vão esmagadoramente por sua própria iniciativa eu acho que é importante destacar esta dimensão por outro lado enfim parece indiscutível que este mapa do Dom Vio terá sido impresso em 1748 mas nunca é invocado nunca nunca é invocado nas negociações ou seja é como se não tivesse como se não tivesse existência efetiva e portanto eu penso que esta dimensão as duas intervenções chamarão atenção para isso é muito importante ter em conta a penetração territorial no fundo que se verificou antes que se verifica durante e que se vai continuar a verificar o Brasil cresceu a população em zonas ocupadas pela coroa portuguesa cresceu no século XVIII para o homem dez vezes dez vezes é um crescimento absolutamente impressionante e portanto eu penso que esta dimensão é uma dimensão que em que de alguma maneira a cartografia traduz uma interação entre o alargamento evidentemente vão-se criar capitanias novas a capitania do Pará vai ser modificada e alargada com as suas capitanias anexas vai-se criar a capitania de Goiás e a capitania de Mato Grosso e portanto isso não é por acaso é porque de facto há pelo menos em zonas confinantes com os rios que são naturalmente a grande forma de penetração há efetivamente uma presença no território e um conhecimento que circula por estas vias embora como acabei de dizer a professora Júlia Furtado pudesse dizer muito mais sobre o assunto do que neste particular mais perguntas sim temos que perceber o seguinte na guerra de sessão de Espanha para além dos problemas dos países europeus começa a desenhar-se uma ambição extra-europeia ligada à política inglesa e na verdade acontece um facto muito curioso é que as armadas espanholas que traziam o ouro e a prata da América aportam a Vigo em 1702 e a esquadra hispano-francesa é derrotada pela esquadra anglo-holandesa em Vigo isso causou o maior pânico em Portugal os furtinhos que estão aqui no Tejo até Cascais foram feitos à pressa nessa altura com medo da invasão que viria depois da derrota espanhola e da vitória inglesa bom Portugal tinha aderido como sabem à coligação franco-espanhola que definia a sucessão de Filipe ao trono-espanha ao qual se opôs uma coligação basicamente com a Inglaterra a Holanda e o Império Austriaco Portugal começou por aderir à coligação franco-espanhola que são evidentes mas com este acontecimento põe-se em causa uma coisa mas quem defende a autonomia portuguesa e sobretudo a frota que vem as frotas vêm do Brasil é porque um homem importante nesta altura que eu me tenho dedicado que é o embaixador não lhes da punha apercebe-se disso onde está a riqueza efetivamente deste país nesse início do século XVIII é realmente nessa riqueza que começou a vir e tem um efeito mítico tem um efeito mítico os aleões o ouro enfim tudo aquilo ele vai dizer o seguinte o problema para a diplomacia portuguesa é tão simples como isto quem nos garante a defesa da independência baseada exatamente na defesa dessas riquezas que suportam a independência bom e depois passa no espaço de uns meses da aliança com Espanha com França para a aliança inglesa e holandesa o que aliás em termos diplomáticos causou alguns problemas porque passar assim de uma coisa para outra tão rapidamente é um pouco estranho dom Luís da Cunha vai ser efetivamente o homem que vai defender essa aliança bom ele apercebe-se de uma coisa é preciso definir o Brasil quer dizer as fronteiras do Brasil porque eram incertas a norte onde é que acabava a colonização espanhola e começava a portuguesa com muita discórdia mas entretanto ele que era um homem avisado toma conhecimento de um parecer feito com um jesuíta espanhol o padre Cristóbal da Cunha a Filipe IV em que chama a atenção da coroa espanhola para a importância do Amazonas porquê? porque ele dizia que naquela altura era talvez a melhor via para chegar à prata do Potosí não era dar a volta não era para o Amazonas chegar à prata bom e consegui convencer uma série de gente e o Dom Luís da Cunha que está com a orelha que diz eu consegui a cópia desta coisa e diz não isto é fundamental não é só um problema de fronteiras mais a norte menos a norte não esta linha é fundamental bom depois punha-se a questão bom isto é a norte tudo bem vamos defender esta tese e a sua onde é que paramos em 1680 houve aquela incursão que chegou e que fez a colónia do Sacramento colónia que era enfim no fundo era um bastião eu também lá estive e vi com muito muita curiosidade quando se põe eles têm uma coisa muito alta e quando se olha vêem-se as casas com o telhado à portuguesa e as casas com aquele pátiozinho espanhol e é muito engraçado a gente vê onde é que estão os espanhóis portugueses bom então é preciso realmente definir a Sula bom ele vai estudar isso continua a estudar e em 1721 em Paris o geógrafo do rei o geógrafo de Lille faz uma conferência na Academia das Ciências em que apresenta efetivamente mas onde é que está o Muridinho de Tordesilhas e ele apresenta um mapa que é muito semelhante àquilo que o professor aqui mostrou em que realmente é só um bocadinho não cobre nada a Colónia do Sacramento não cobre nada lá para cima e ele apercebe-se que isso é grave porque é um cientista é o geógrafo do rei enfim tem o arcabouço de ser um homem da Academia das Ciências e D. Luís da Cunha avisa a corte e a corte reage à portuguesa isso é simples a gente compra o homem e o D. Luís da Cunha não sei se é pensável isto é um e então fez outra coisa não eu não vou comprar o homem eu vou comprar os mapas do homem eu vou comprar as produções do homem e mais vou-lhe pedir para fazer um mapa do Brasil e realmente consegue só que o senhor sai rapidamente é substituído pelo Borguignon da Ville e aí o D. Luís da Cunha vai-se consagrar rodear o Borguignon da Ville começa por lhe pedir uma carta da África de costa a costa para o trusinha para o interessar e depois vai obviamente pedir para ele fazer o mapa do Brasil pago por Portugal bom esta é portanto a situação em termos em termos do congresso do TREC rapidamente o que se põe é o seguinte estamos em Portugal o que é que Portugal pretende no congresso do TREC uma coisa que era a tradição francesa do pré-carre da defesa com cidades barreiras Portugal vai dizer não nós queremos é que a Espanha nos ceda às cidades barreiras comece em Badajoz e acaba em Vigo bom toda a gente parece isto é um bocado ousado e Espanha diz não nem um sentido e Inglaterra está muito incomodada porque é uma coisa que ela quer é Gibraltar é Pormaon que era o grande porto abastecedor de água e de vírus para o Mediterrâneo e portanto Inglaterra vai dizer Portugal olha não vale a pena porque nós temos o nosso interesse e isto já é muito difícil e numa discussão do tratado há um homem muito interessante que é o embaixador Stravall naquelas confusões há mais barreira não há barreira queremos a barreira não queremos a barreira Stravall vai dizer o seguinte não há barreira eu vou acabar não há barreira o que há é vocês vão definir vão definir as vossas profissões no Brasil o que há é definirem onde é que começa a vossa comunicação do Maranhão e onde acaba estamos interessados em ambos os pontos e vamos defendê-los em ambos os pontos estamos interessados do Maranhão e cá embaixo pela questão do contrabando da primeira vida e portanto é por isso Portugal vai depois defender o mapa enfim haveria mais algumas consciências mas não quero estar aqui a muito obrigada senhor presidente muito obrigada a professora Ana Leal Faria queria também fazer uma pequena não eu peço desculpa e agradecimento por contributos e fico muito contente de ver que a conferência do professor Nuno Salmonteiro suscitou comentário judiados informações mais detalhadas infelizmente não podemos fazer várias conferências eu quando pedi para intervir era apenas para dar um pequeno apontamento sobre o modo operando da diplomacia portuguesa a propósito dos mapas eu li a correspondência do embaixador Francisco Inocência Souza Coutinho que negociou o tratado de Santo Ildefonso e o tratado do par e ele pede para Lisboa que lhe mandem o mapa das cortes porque não só pode só quer negociar com base no que está em Lisboa e não com base do que havia em Madrid era só isso o mapa era muito importante e era muito importante o mapa feito e o mapa das cortes é um mapa diplomático claro quando já ficou mais que sim claro era só isso eu tenho uma pergunta também que é que relação existe entre isto e a mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro existe alguma relação que é mais ou menos mesmo na época é eu acho que aqui fechamos as perguntas bom eu enfim é um assunto muito debatido estava prevista e já em vias de concretização a transferência a criação do Tribunal da Relação no Rio de Janeiro portanto esse é um aspecto importante a decisão final parece ter tido uma grande peso na decisão final parece ter tido muito peso o governador Gomes Freire de Andrade que de facto era quem estava inicialmente é governador de uma capitania depois às tantas é governador de praticamente todo o sul do Brasil portanto o vice-rei é muito menos importante que está ali nos sítios onde há mais digamos mais conflito para não dizer que há mais guerra literalmente guerra portanto eu acho que é uma enfim é o ponto da situação que eu posso fazer neste momento li muita coisa sobre o assunto nós não temos a certeza de qual foi como é que a coisa foi mas aparentemente ele teve um papel decisivo mas culminando uma perspectiva que já estava a ser enunciada há muito tempo que era o centro do Brasil que tinha-se deslocado cada vez mais próximo à conta das minas do ouro evidente que tinham tornado o Porto do Rio de Janeiro mais importante ou tendencialmente mais importante do que Salvador e portanto a decisão o impulso final faz-se neste contexto mas há todo um conjunto de orientações anteriores que se encaminham nessa direção agora a opção final é tomada num contexto que é um contexto bélico que está entre a guerra e a guerra nítica depois a guerra que vai existir entre Espanha e Portugal onde as coisas também se vão portanto a decisão é tomada num contexto que é um contexto digamos de depois todo o sul do Brasil vai-se manter durante todo este período muito instável militarmente há sempre mesmo havendo paz na Europa há sempre disputa aqui no sul do Brasil enfim convém também acrescentar que a colónia do Sacramento não desapareceu com com os tratados porque tem uma reviviscência ou um renascimento com as campanhas do século XIX enfim uma promovida pela Unarquia Portuguesa e outra portanto já pelo Império do Brasil com a Cisplatina não é? portanto a questão do Uruguai surge nesse portanto o projeto no sul do Brasil a colónia do Sacramento o fim da colónia do Sacramento não acabou com as aspirações ou as projeções nesse domínio e há sempre um grande investimento militar naquela zona não sei se eu posso só dizer uma coisa é que também se relaciona com com Olivença mas isso fica para outra isso fica para outra altura não, não mas é sério é sério estou a falar a sério está completamente o que o professor Nuno agora só o Monteiro acabou de dizer está absolutamente relacionado com a não devolução de Olivença na sequência do do Congresso Viena mas isso fica muito obrigado não, queria só agradecer a vossa paciência e a vossa atenção muito obrigado muito obrigada senhor professor Nuno Gonçalo Monteiro por esta conferência e pelas questões que gerou e que mereciam quase uma segunda conferência foi muito muito interessante iríamos agora começar a discutir Olivença o que seria extraordinário sobretudo no atual contexto muito obrigada também ao professor doutor José da Silva Horta por estar conosco muito obrigada professora Ana Leal Faria muito obrigada embaixador meu querido amigo e colega João Rosalã obrigada a todos que estiveram connosco esta tarde serão muito bem-vindos no dia 30 de setembro para dar continuidade a este debate agora com a próxima a próxima conferência sobre 1810 os tratados com Inglaterra e a transferência do Estado português para o Brasil muito obrigada a todos e muito boa tarde obrigado obrigado Obrigada.